Mais uma vez aí ó, engarrado no fogão de lenha, fazendo o que? Estou refogando o gilózinho para botar dentro do sangue para fazer o chouriço, chouriço com giló. E essa panela aqui, esse caldeirão aqui é o que que tem aqui? Está cozinhando a cabeça, os miúdos para botar tudo no chouriço. Gente, não repara minha voz já, ela é fumaça. E para acompanhar tem aqui ó, linguiçinha mineira, três forquinhas, coisa deliciosa do interior para nós tirar o gosto. Olha só o bacon. Tem um aqui ó, um bacon defumando aqui para nós ó, olha que delícia no fogão de lenha, olha, raridade isso aqui hein. Olha as meninas aí ó, dando maior valor aí ó. Claro, mas fica aqui em mim. Não comer o chouriço vai estar errado. Tem que beber uma água, cadê minha água? Vou pegar a água já. Marri, olha, na chouriço. Meus ajudantes aqui ó, tudo cortando os miúdos para botar no chouriço. O que era gosto está aqui ó. Espera aí que eu vou, no médico vai cá. Aí, manda, o aviso para Juju. Manda o aviso para Juju. Não, eu vou filmar o que fazer isso aqui. Não, não, não. 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 Ô, Davi, aí. Pô, já pelou a cabeça do bicho, Davi, já está com uma pinga. Adão já está bebo. Está enxergando, está enxergando, então, você não se entende o olho aqui, vocês. Vitamina para comer ali, não é, cara? Agora que terminou, Davi, você vai tirar foto? Olha que luxo. Vai filmar, Davi? Olha que luxo. Olha aí, deixa eu botar o beijo para você ver. Agora é contigo, Davi, ó. Vai ver o beijo. Olha aqui, Davi. Olha o beijo. 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 Olha lá, ó. Você pensa que o sim de porco é tomada, não é? Não, vai para o feijão. Ai, que especialidade tem essa menina do interior, rapaz. Não é? Cadê o... Deixou a cabeça do porco no osso. Está doido, amor. Olha o beijo do menino. Que delícia. Que delícia. Mais um convidado nosso aí, ó, especial. O beijo do pequeno, grande homem. Pequeno, grande homem. É, Davi. Vou. Tem algo mais miúdo assim, ó. É, mas ela não tem uma garmão. Tem uma uva. Pode tirar aí, moçando, fazendo agora um negócio de chouriço, rapaz. Nós vamos chegar lá juntinho. Olha lá, Davi. Olha, Davi. Olha, Davi. Nossa mesa está bonita. Aqui, Davi. Que negócio é esse, rapaz? Larga disso. A Zaque já deixou isso aqui. Tudo tem que ser registrado. Não pode passar nada, ó. É, adão comigo. A Zaque já cabe. Agora, acabando a brincadeira, vamos ver aqui, ó, a especialidade de Dona Rosa. Chouriço, bicho, 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 bicho. Como é que está aí, menina? Olha que coisa mais linda, ó. Bacon fresquinho. Tirar um tástico dele aqui para acompanhar aquela mineirinha que está ali no canto. Tirar um tástico. Gostou? Finalizando, lavando. E ó, como é que já está clarinho, ó. Tirar um tástico, fresquinho. Aí vou colocar aqui. Colocar aqui pra Colocar aqui pra começar a encher Aí vocês vão ver eu enchendo Passei limão Já lavei bem lavadinha Vai ficar bonitinha Dá um cheirinho bom E é isso aí Faz pra encher aqui A gente dá um jeitinho no negócio aqui Coisa de interior é isso aí gente É bacon, é carne de porco O fogão de lenha e a cachaça não pode faltar É o que nós temos por hoje Isso aí Davi Isso que você queria agora é isso que a gente tem ali ó é isso aí mesmo que dá o tchan aí é isso aqui que dá o gostinho de liça estamos quase aí finalizando aí a nossa tarefa de hoje chouriço de caminhosa é eu preparando um delicioso chouriço aqui ó com recheado com tudo dentro e congeló esse é o chouriço congeló picante é o primeiro chouriço que o pessoal daqui vai comer temperado feito pela mão da dona rosa especialidade é mais uma especialidade um pouquinho ó bora Isaac aí ó mostra aí que amarrando isso aí Isaac marra direita Isaac que bonito rancho de juju ele não tá não mas a presença dele é constante aqui em nossas vidas as meninas mandando ver ó chouriço muito recheado no capricho igual isso aqui você nunca comeu tá bom agora depois faz congeló né e a equipe aqui não para vamos mexer chouriço quero ver na hora que ele experimentar o chouriço é perda rosa chegou a espirrar na minha testa agora tá ficando bonito tá assim vai tá assim vai ai a minha amiga me ajudando furar o chouriço que já está cozinhando ó que eu não estou aguentando mais a fumaça a gente é muita fumaça mas é gostoso né amiga delícia vai lá tadinho foi lá pegou olha só Ai, tadinho do meu esposo Olha, gente, eu precisando do espinho Ele foi lá, catou na chuva Pegou um galho Eu tô filmando Tadinho Esse é o amor da minha vida Esse é o amor da minha vida Putz gringo Ô, bichinho danado Obrigado, meu amor Olha só A minha amiga tentando pescar o chouriço Que já tá cozido Aí ela tá que nem eu Tem que botar um banquinho pra subir Oi, que delícia Uau Vai ser o primeiro chouriço Que vocês vão comer bem temperado, raparigas É muito gostoso Vocês vão ver Quero ver vocês experimentando Agora depois de frito Ih, rapaz, você é grossa Eita, lasqueiro Você é anaconda passando aqui Uau Olha, eu vou Pra vocês verem como é que a coisa é boa O trem é bom Sem fritar Vou dar pra minha amiga experimentar Experimenta Tá quente Tá quente Sopra Tá quentinho, tá quentinho, ó Aí eu soprando também Olha o sabor Gente Que delícia Muito bom Esse chouriço da carminhosa Não tem igual Uma delícia É o chouriço da galáxia Meu filho tá falando do outro lado É o chouriço da galáxia O Isaac enfiou tudo na boca Só vem Dessa vez, meu filho A nasa vem Vem Ó Vem tranquilo Vamos Delícia, ó Quer experimentar, amor? Não, amor Muito bom Incomparável Vem pra você tá falando Não tem igual Nunca comi Vem experimentar É incomparável Experimenta e fala aqui, ó Pra tia O chouriço da tia Como é que é gostoso Se é bom ou não é Olha pra tia Deixa eu ver Deixa eu ver É gostoso? Muito bom Sem palavra, né? Delícia Nenhuma Já comeu assim? Gente, muito bom É isso aí, pessoal Mais um vídeo Pra vocês Eu preparando No fogão a lenha E quem gostar Se inscreva Deixa aquele joinha Compartilhe com seus amigos E quis, quis Bye, bye Que Deus abençoe a todos Tá, pessoal? E venha comer comigo Hum 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 Vou ter muita chance Hum Hum Vou entrar pra pastar mesmo Igual na Maria Meu Deus do céu É tudo de bom Um abraço Beijão para todos Menina Mas o negócio ficou bom mesmo, rapaz Dá mais Quero mais Hum Gente Bom demais Ficou bom mesmo Muito bom Nunca com um chouriço assim Nem morou na roça Toda a vida Tchau Tchau